Calma, Danado Bike Motoqueiro do iFood, é assim, de bermuda Motoqueiro do jadebug é de calça e sapato É padrão FIFA, é rasgada, mas tem calça Quando você vê o motoqueiro jadebug chegando na sua casa daquele jeito É porque o jadebug é do iFood, menino bom Mas tá de bermuda, errado Eu não vou mentir Olha ali, tá padronizado a linha de calça É do iFood, tá padronizado Olha ali, vem aqui a goia Tá padronizado a linha de calça